Bom, nesse vídeo sobre como fazer a instalação de um acessório para porta basculante, primeiramente vamos começar pelo dispositivo que logo em seguida a gente fala sobre as medidas do projeto. Esse acessório que se chama pistão a gás para usar em porta basculante, assim, de maneira bem genérica, vocês vão encontrar dois tipos de dispositivo disponível aí no mercado, que vai ser aquele que faz a porta abrir para o lado de cima e o outro que faz a porta abrir para o lado de baixo. Também eles são chamados de pistão de força normal e pistão de força inversa. Nesse exemplo eu vou usar o pistão de força normal, que abre para o lado de cima, beleza? Bom, no kit que vai vir esses tipos de acessório, quando vocês comprarem, vem o pistão junto dos dispositivos que servem de conectores. O conector de baixo, que fica instalado na parte lateral do móvel, é esse que tem o formato redondinho. Já o de cima é esse que tem o formato de um retângulo meio arredondado ali nas bordas, que tem essa bolinha que fica ali no meio, que vai servir para fazer o encaixe no corpo desse pistão. Sobre as partes que compõem esse dispositivo, é isso. Agora, antes de instalar na porta, eu acho que você precisa entender algumas informações técnicas do manual para facilitar na hora da montagem. O mais comum que eu vejo entre as marcas que fabricam esse tipo de pistão são modelos que fazem a abertura dessa porta entre 75, 90 e 110 graus. E quando eu me refero a modelos, não é que eu estou falando que vai ter um tipo de pistão para abrir a porta com esse ângulo de 75, outro tipo de pistão que vai abrir 90, ou outro tipo de pistão que vai abrir 110. Não é isso, gente. Porque com o mesmo pistão você consegue fazer essas regulagens de altura para abrir essa porta. A diferença de modelos, apenas para esclarecer essa questão, é que você pode encontrar diferentes características no manual técnico entre cada fabricante, no que se diz respeito no ângulo de abertura das portas e medidas de fixação dos acessórios. Mas, de maneira bem geral e para efeito didático, isso que eu vou mostrar aqui vai servir para a maioria dos acessórios que tem disponível para venda no mercado. Mas o que vale mesmo é que você pegue o conceito, beleza? Seguindo, eu vou fixar o conector de baixo na parte lateral desse armário usando uma medida de 25 cm, ou 250 mm, de cima para baixo. E essa medida precisa ficar centralizada no acessório do conector. E eu também costumo deixar um recuo de 3 a 4 mm para o lado de dentro da caixaria do móvel. Já no acessório de cima, que é o conector que fica fixado na superfície dessa porta, a medida vai ser meio no olhômetro mesmo, porque eu vou regular a altura dessa porta e definir essa medida no momento em que estiver fazendo a instalação. Mas, para quem tem interesse em conhecer todas as medidas referenciais lá do manual técnico, eu fiz um outro vídeo falando com um pouco mais de profundidade sobre esse assunto e o link eu deixei aqui embaixo na descrição, caso você queira assistir. Ok, então aqui eu fiz a marcação onde vai ficar posicionado o conector de baixo, usando aquela medida que eu mencionei anteriormente, de 25 cm, de cima para baixo, na parte interna do armário. Feito isso, é só encaixar os parafusos para segurar a peça no lugar. Muito bem, então agora eu faço o encaixe do pistão nesse conector de baixo e defino a posição de altura que essa porta vai ficar no seu ângulo final de abertura. E assim que você definir isso, como vocês podem ver, tem essa margem de regulagem, daí faz uma marcação onde vai ser fixado os parafusos para poder em seguida furar e prender esse conector de cima. E a única coisa que você precisa se ligar nessa parte é para deixar a peça de cima alinhada com a parte de baixo do pistão, ou seja, fazer com que o corpo desse pistão fique numa posição reta quando se olhe de frente. Mas não tem muito segredo não para fazer esse tipo de ajuste, é apenas um alerta para que não fique torto esse acessório na hora de abrir e fechar a porta. Bom, então é isso galera, sobre como fazer a instalação desse pistão a gás, vou deixar também um outro vídeo complementar a esse tutorial, falando sobre o peso das portas e qual o número de força, ou seja, a referência de newton que o manual indica, que você deve considerar para usar aí nos seus projetos. Link também vai estar aqui embaixo na descrição. Um abraço e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí